Música Os estados que compõem a Amazônia Legal ocupam 58% do território brasileiro, uma vastidão de riquezas naturais, com fauna e flora típicas e muita água. Mas a vegetação fechada e as grandes áreas isoladas dificultam a fiscalização. A região também é conhecida como porta de entrada para drogas que vêm de outros países. Para debater como combater esses crimes, a Comissão de Segurança Pública do Senado organizou um seminário sobre segurança nas fronteiras. É melhor combater o tráfico de drogas na fronteira do que combater nos morros do Rio de Janeiro e nas favelas de São Paulo. O evento ocorreu em Brasileia, na fronteira entre o Acre e a Bolívia, e contou com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Durante o seminário, o ministro entregou as chaves de uma das novas viaturas que vão ser usadas na fronteira do Estado. Foram entregues 20 viaturas, além de drones, armamentos e outros equipamentos de segurança. O Acre tem suas diferenças, a fronteira tem suas peculiaridades, precisa de atenção especial. Durante a visita, o governo federal anunciou o repasse de recursos para a segurança pública no Estado. É o nosso desafio, pelo crescimento da narcomilícia, do narcotráfico, do narcogarimpo. E como é que você combate isto, num território de 6 milhões de quilômetros quadrados? Com presença, presença, estar com as forças mobilizadas de estados e de municípios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 22 de maio de 2023. E vamos ao destaque do dia, uma carteirinha que dá acesso a descontos e vantagens a aposentados e pensionistas. Lançada a carteira Meu INSS+. Vamos saber mais sobre a novidade em uma entrevista ao vivo com o ministro da Previdência Social, Carlos Lula. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Mais médicos vai abrir mais de 50 mil e 900 vagas para quase 2 mil municípios. Mudanças vão tornar a nova carteira de identidade mais inclusiva, Ney Pereira. Para a comunidade LGBTQIA+, a decisão traz dignidade e respeito a essas pessoas, que muitas vezes são vítimas de violência e preconceito. Correção Mais Médicos vai abrir mais de 5 mil e 900 vagas para quase 2 mil municípios. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nasi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. INSS lançou hoje a carteira virtual do beneficiário Meu INSS+. O documento vai facilitar a identificação de aposentados e pensionistas e poderá ser utilizado para comprovar que eles recebem benefício do INSS. Além disso, a carteira virtual vai oferecer descontos em serviços por meio de um clube de vantagens. Para falar sobre isso e também sobre o adiantamento do abono anual, o chamado 13º dos beneficiários, nós temos hoje conosco o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Boa noite, ministro. Boa noite. É um privilégio e um prazer estar aqui. Só tem boa memória quando eu entro nessa sala. Coisa boa. Ministro, vamos começar falando da nova carteira virtual do beneficiário do INSS que foi lançada hoje. Ela vai funcionar como um documento de identificação? Quais são as informações que esse documento virtual vai ter e para que ele vai servir? A nossa intenção com isso, primeiramente, é resgatar aquilo que é de maior valor para a sociedade, a experiência. Em todo o mundo desenvolvido, você tem um idoso com uma referência. Você vai na China, ele é o mestre. Você vai na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, toda pessoa com o avançado tempo passa a ser uma referência para que os mais jovens não cometam os mesmos erros. Porque, normalmente, nós já temos um pouquinho mais de juventude, já aprendemos alguma coisa. O meu INSS visa dar a cidadania. Porque é claro que o aposentado, o pensionista quer salário, porque é o que faz sobreviver. Hoje, nós temos 38 milhões de brasileiros recebendo algum benefício da Previdência, 30 milhões aposentados e pensionistas e 8 milhões dos outros setores. Auxílio de natalidade, maternidade, auxílio de doença, BPC, que é o benefício da prestação continuada, trabalhador da agrícola. Tem vários outros benefícios. O seguro-defesa hoje é pago pelo INSS. Mas o nosso objetivo com essa carteira, o cartão de identificação, a gente está usando o meu INSS, que é a marca do INSS que já está no portal A Vontade da População. E meu INSS mais, e esse mais significa o quê? Mais direito, mais cidadania. Então, por exemplo, nós começamos hoje com o Banco do Brasil e Caixa. São dois bancos públicos, mas fácil de você trabalhar. E o que vai acontecer? Todo beneficiário da Previdência que puder entrar no meu INSS ou entrar no próprio site do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, vai ter como se fosse um cliente desses bancos direto aqueles benefícios e vantagens que eles têm. Por exemplo, 70% em alguns casos de alguns medicamentos, não é todos, 70% de desconto. É o primeiro item que o aposentado coloca nessa pesquisa com maior necessidade dele, a compra de medicamento. Segundo, viagem. Segundo item de predileção dos aposentados e pensionistas é poder viajar. Então vai ter desconto em passagem, desconto em assistir peças de teatro. Quem é que não gosta de ver uma boa peça, uma boa música? Estava falando aqui agora do Alcione, que eu amo. Um bom cinema. Ou seja, a nossa intenção é começar agora com o Banco do Brasil e Caixa. E nós vamos estender para todos os bancos, nós já estamos negociando com a Febraban, que já fazem esse serviço de pagamento. É uma viagem de pesquisa comum, ele envolve várias pessoas, várias etapas, uma viagem longa. Então, por isso que a gente precisa de mais tempo para coletar o material, coletar os dados, trazer para o Brasil, estudar e avançar no conhecimento da ciência antártica. Durante o lançamento do Plano Decenal para a Ciência Antártica do Brasil, foi anunciado o valor de 30 milhões de reais para um edital que financiará o próximo ciclo de pesquisas no continente gelado. Reportagem, Márcia Fernandes. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A voz do Brasil. Governo Federal. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí? Mudança do clima, risco de faltar comida, transição energética, guerra e paz. Foram muitos os temas tratados nos três dias de G7 em Hiroshima. O Brasil participou como convidado do encontro, que reúne sete dos países mais industrializados do mundo. A guerra entre Ucrânia e Rússia dominou a maior parte das conversas. No balanço que fez aos jornalistas, o presidente Lula defendeu o fim do conflito e o início de uma negociação pacífica entre os países. Estou convencido que se não houver uma discussão sobre a paz, essa guerra pode ser muito longa. E eu acho que é importante a gente evitar que continue morrendo gente. Pare os ataques e vamos tentar dialogar para encontrar uma saída negociada. Ao discursar na sessão com membros do G7, convidados e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente Lula afirmou que o conflito entre Rússia e Ucrânia deve ser debatido na ONU. Disse também que o mundo vive o risco de uma guerra nuclear e que os mecanismos de prevenção não estão funcionando. Lula também pediu a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Lula também discursou sobre a crise climática e lembrou os esforços do Brasil nesse tema. O Brasil está de volta para fazer o jogo internacional e para ajudar o mundo a cumprir as metas estabelecidas para combater o efeito estufa no mundo. Desmatamento zero na Amazônia até 2030. O Brasil está fazendo uma transição energética muito profunda. O Brasil é o país do mundo que tem energia elétrica mais limpa. 87% da nossa energia elétrica é renovável. Durante o G7, também foi feita uma homenagem às vítimas da bomba atômica de Hiroshima. Além das atividades da cúpula, o presidente Lula teve 11 reuniões com chefes de Estado e de governo e presidentes de organismos internacionais. Na reunião com o Canadá, Lula falou em dobrar as relações comerciais com o país. Após o encontro com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida anunciou o início de procedimentos para isentar de visto os brasileiros que queiram visitar o país asiático. O Japão também anunciou o empréstimo de cerca de um bilhão de reais para apoiar o setor de saúde no Brasil. Eu acho que a possibilidade de Brasil e Japão estabelecer uma relação mais produtiva, eu diria, não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista político. Nas bilaterais, Lula ainda tratou do endividamento dos países, G20 e acordos comerciais. O presidente também se reuniu com empresários japoneses e discutiu investimentos no Brasil. Eu saio daqui mais otimista do que nunca. Mais otimista do que nunca. Primeiro porque a chance do Brasil estabelecer parcerias fortes na área comercial, na área cultural e na área política é muito grande. As pessoas estão muito felizes e alegres com a volta do Brasil ao cenário internacional. A União Europeia aproxima brasileiras e brasileiros em todos os cantos. A potência de nosso sinal não conhece fronteiras e chega a todos os continentes do mundo. Comunicação, soberania, integração. O Brasil chega mais longe com as ondas curtas da EBC. Na abertura do seminário, Fernando Haddad disse que essa é a primeira vez na história do país que um governo assume um mandato com um presidente de Banco Central nomeado pelo governo anterior. E que o Ministério da Fazenda e o Banco Central estão trabalhando para atuar em harmonia. O ministro da Fazenda disse ainda que a política fiscal e a monetária devem andar juntas e que a taxa básica de juros deve ser fixada em proveito da sociedade. Quando você está combatendo uma infecção, você tem que tomar uma cartela, toda a cartela do antibiótico. Eu sempre lembro que também há a observação de que você não pode tomar duas cartelas do antibiótico. Você tem que tomar a medida certa para que a economia consiga, a um só tempo, se reajustar do ponto de vista macroeconômico e garantir as condições de crescimento sustentável. Fernando Haddad lembrou que o governo tem um compromisso de crescer acima da média mundial, compatibilizando responsabilidade fiscal e desenvolvimento com justiça social e baixas taxas de inflação. E nós entendemos que o Brasil tem tudo para, num ambiente muito adverso, bastante adverso, nós temos tudo para sairmos da frente no próximo ciclo de expansão. A Amazônia é muito rica em argumentos, em conteúdo para fazer música. Belíssimas imagens, personagens interessantes, natureza exuberante e detalhes que só os olhares mais atentos podem perceber. Um olhar profundo sobre a Amazônia. Isso é um espetáculo mostrar a nossa Amazônia dessa forma. O açaí é uma palmeira tipicamente da Amazônia. Um olhar de dentro, de quem vive na região. Toda quinta, seis e meia da manhã, Nova Amazônia. Salvador, Maceió, Olinda, João Pessoa. Os moradores dessas capitais nordestinas já se engajaram e estão detalhando problemas do dia a dia que precisam de solução. A esperança de ser atendido cresceu nesses brasileiros quando ouviram do presidente Lula a promessa de que o plano plurianual, o PPA, que prevê as metas para os próximos quatro anos, seria escrito junto com a população. A função do PPA é planejar as políticas públicas que vão melhorar a vida dos brasileiros. É um instrumento que facilita a escolha das prioridades do país. E para que as medidas do governo consigam chegar até os mais necessitados, a receita é ouvir a população. É muito importante que haja debate no país inteiro, que possa discutir o orçamento, democratizar o orçamento. O presidente Lula foi a Salvador divulgar a participação popular na construção do novo PPA. Ele quer receber orientações locais sobre a melhor maneira de resolver transtornos. que há anos afligem a população. Os ministros do governo também saíram em campo para explicar o novo modelo. Em Olinda, Pernambuco, 12 movimentos sociais também estão elaborando reivindicações. São vocês que vão dizer o que é a prioridade na educação, na saúde, na segurança pública, na moradia, no campo, na cidade, para a primeira infância, para a juventude, para as mulheres, para os idosos. Em Maceió, três entidades da sociedade civil já apresentaram propostas na plenária estadual de Alagoas. A gente quer um Brasil que a gente avance na política social da habitação do Minha Casa e Minha Vida, voltada com o programa Minha Casa e Minha Vida. As sugestões estão sendo coletadas nas plenárias de todos os estados, nos fóruns setoriais e ainda pela internet. Na plataforma digital Brasil Participativo, qualquer cidadão pode mandar opiniões e recomendações. As propostas vão ser analisadas pelo governo e depois encaminhadas para votação no Congresso Nacional. Se o texto for aprovado, o PPA participativo vira lei. Pela primeira vez, a gente está colocando o povo para dizer o que vocês querem que a gente faça no governo brasileiro. E é onde a gente aplica o dinheiro que a gente arrecadou de vocês. ...do Festival do Leitor, Ler. Entre os convidados está a ativista paquistanesa Malala, referência na luta pelos direitos das mulheres à educação. A repórter Flávia Gross está ao vivo no evento e tem mais informações. Boa noite, Flávia.